Hoje, a gente é uma realidade. E a gente passou a interessar para produtores, para representantes. Do ponto de vista do fabricante, é um excelente canal para divulgação da sua bebida. Tudo que vem da bebida, como o sabor, sensações, e isso dá à pessoa que está nos assistindo a verdadeira sensação do que pode ser aquela bebida e sentir vontade de experimentar, né? O que é legal na Bebericando é essa diversidade de apresentadores, com um estilo diferente, com um jeito de falar diferente, a forma de apresentar a bebida, cada um no seu estilo. É diferente ver um vídeo lá no comecinho para os vídeos de agora. Todo mundo que mexe com bebida, já fala para mim, você está bebericando, né? Cara, já tiraram foto comigo, você acredita? Eu sempre me vi atrás das câmeras, trabalhando, mas nunca à frente das câmeras. Então, foi uma experiência muito rica, assim, me descobrir como apresentador. Trazer um assunto que muitas vezes a gente enxerga como complexo e dar essa traduzida. não tem como eu trabalhar no canal e não assistir o canal. Então, eu aprendi a ver rótulo de cerveja, de cachaça, aprendi a fazer drinks, que é um canal de bebidas, e não só alcoólica, né? Toda garrafa de bebida tem uma história por trás. É família, é amigo, é cultura. Como nós temos uma cultura de comemorar com bebidas, temos uma cultura de fazer encontros. Esses encontros se tornam especiais, então a bebida faz parte dessa cultura. A pessoa já bebe diferente, ela já está bebendo uma história. Cada garrafa que a gente abre, junto com o líquido, sai história. Eu sou consumidor do assunto da Bebericando, de bebidas e tudo, de bares, principalmente em questão de vinho. Eu acho que tem muitas pessoas que não têm paladar, por exemplo, para o vinho. Pô, quando eu tiver uma promoção bacana, quando eu pegar uma grana bacana, eu sei o vinho bacana para eu comprar, para impressionar, para dar presente, e também para quando eu estiver em casa, não quiser gastar tanto, ainda assim eu consigo manter a qualidade. E fazer isso com todas as bebidas é muito legal. Nunca mais vai tomar uma bebida assim, sem prestar atenção nas suas nuances, na emoção que aquele gol lhe dá. Nunca mais vai ser o mesmo. Dá para perceber que está no caminho certo, seja ele qual for, estamos andando para a frente, eu acho muito legal. E aí